Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, diretamente hoje de São Luís do Baranhão, em nome da Hammerhead. A Bash Cam de hoje traz um trabalho um pouco diferente. Normalmente a gente analisa os fatos e os destaques da semana, da natação, das águas abertas, da natação brasileira e ao redor do mundo. Hoje nós vamos tratar disso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos falando de São Luís do Baranhão. Essa é a piscina do Castelinho, que faz parte do complexo do estádio governador João Castelo, o popular Castelão. Uma estrutura construída na década de 80, que foi sede das maiores competições de natação do Baranhão. Aqui, para vocês terem uma ideia, nós já tivemos campeonatos regionais, estaduais e até um campeonato brasileiro de inverno. A piscina do Castelinho não vem sendo utilizada há sete anos. São exatamente sete anos. Este ano será o oitavo. Falando em Copa do Mundo e o legado que fica, e há dois anos de sediar os Jogos Olímpicos, infelizmente tal tipo de coisa é algo para ser repensado e até analisado de uma forma com mais detalhes. Nós decidimos vir aqui exatamente para mostrar esse tipo de coisa e da importância que existe tal tipo de estrutura para o esporte brasileiro. Muito mais importante que qualquer quadro de medalhas, ou Bolsa Pode, ou Bolsa Medalha, ou Bolsa Internacional, ou Bolsa Atleta, que o governo tem distribuído, o legado para a população é muito mais importante. Falamos isso porque é de responsabilidade do governo oferecer uma estrutura para que o esporte seja desenvolvido em todos os níveis. Uma piscina de competição como essa e uma excelente estrutura como essa deveria estar sendo muito melhor utilizada do que abandonada do jeito que está. Nós vamos dar uma volta até para que você possa ver mais em detalhes, principalmente para ver qual é a situação, talvez não só deste lugar, mas talvez outros ao redor do nosso país. Nós estamos na arquibancada. Arquibancada da piscina do Castelinho. Há uma estrutura de aproximadamente 600 ou 700 lugares, com arquibancada coberta, que ainda se mantém. As luzes já foram todas elas roubadas pelos residentes da região. Nós estamos no bairro Alteiro da Cruz. Aqui está todo o complexo esportivo do Castelão. Aqui à nossa frente é o ginásio do Castelinho, que é o ginásio que inclusive vem sendo utilizado pelas equipes de vôlei, de basquete do Maranhão, que têm participado das ligas nacionais. Na nossa frente, a piscina de 50 metros, com 8 raias. A caixa de saltos, com plataformas de 1, de 3, de 5 e de 7 metros. Há uma cabine, e aquele ali, por incrível que pareça, meio escondido, é o pódio. O pódio onde foram revelados nadadores como Ana Zélia Gomes, Frederico Veloso, Castro. Ana Zélia, que foi seleção brasileira, foi um campeão sul-americano. O Fred Castro, que inclusive foi campeão da Copa do Mundo. Aqui nasceram os maiores nomes da natação do Maranhão. Nessa estrutura do Castelão, nós ainda temos uma pista de atletismo que foi recentemente reformada, um outro ginásio para as artes marciais, uma pista de kart. E o estádio do Castelão, que inclusive sofreu uma reforma de 25 milhões de reais, foi reinaugurado no ano que a cidade de São Luís completou 400 anos. Mas a esperança era de que o estádio do Castelão pudesse vir a receber alguma seleção em preparação para os jogos, para a Copa do Mundo, coisa que acabou não acontecendo. Há sete anos, essa piscina não vem sendo utilizada. Há sete anos, nós temos essa estrutura toda paralisada. Aliás, eu falei que eram oito raias. Na verdade, são dez. São dez raias dessa piscina de 50 metros. É uma estrutura muito boa. Abaixo dessa arquibancada, onde nós estamos caminhando, estão localizados os vestiários. Neles, toda a estrutura de banheiros, de luzes, de vasos sanitários, de pia, espelhos, tudo isso já foi roubado aqui pelo pessoal da região. Então, infelizmente, a situação de abandono é total. Você pode ver, com mais detalhes, que o mato já tomou por completo a estrutura. Essa piscina, normalmente, ela, inclusive, não está tão cheia. Na verdade, ela está cheia porque estamos na época das chuvas aqui no Maranhão. Se ela estivesse seca, você veria a quantidade de mato que, inclusive, toma o próprio fundo da piscina. Infelizmente, são três governos do Estado que passaram por essa administração sem poder dar solução a este caso, que é a situação do Castelinho. Nós tivemos a reforma da pista de atletismo recentemente, a reforma do Castelão, mas parece que natação não é muito popular por aqui. Passaram, nesses três últimos governos, a Rosana Sarnei, o José Reinaldo Tavares, o próprio Jackson Lago e a Rosana Sarnei de novo. Todos eles passaram por essas administrações nesses últimos sete anos e não tiveram a capacidade de conseguir colocar essa estrutura de volta. Não cabe a mim, e eu acho que também não resolveria a nós continuarmos a criticar e apenas buscar quem são os responsáveis pela atual situação. Acho que muito mais importante seria tentar buscar uma solução. Por conta disso, o próprio governo do Federal, através do Ministério do Esporte, e o secretário nacional do Esporte, Ricardo Lais, ele esteve aqui em São Luís e visitou. Ele foi testemunha do que está acontecendo e até prometeu à Best Swimming que algo seria feito. Há uma perspectiva de um projeto, de uma parceria, para que o governo do Ministério do Esporte, através do governo federal, possa inclusive desenvolver um novo projeto por aqui. Algo mais ou menos semelhante e parecido que está sendo desenvolvido em Fortaleza, onde está sendo construído um moderno centro olímpico na capital cearense. No nível da piscina, você vai ver que realmente o mato é grande e toma por completo a estrutura de borda, a estrutura do piso ao redor de toda a estrutura desse complexo. Infelizmente, se você for dar uma volta aqui, o mato é completo. Há uma estrutura de segurança particular, contratada pelo governo do Estado, ainda para manter este lugar, pelo menos para que não haja invasões. Evitando, por exemplo, que o pessoal da comunidade tenha acesso às piscinas, até porque essa piscina hoje, a questão de saúde seria bastante comprometida. E banhar-se nessas águas seria algo extremamente prejudicial à saúde dos moradores, que aqui por volta talvez se interessasse em ter acesso a esse local. O local todo é fechado, não há acesso e a estrutura que você vê é essa, de total abandono. Agora nós estamos aqui exatamente no muro, que dá acesso ao parque aquático. Você pode ter a visão que nós temos, é de que há uma estrutura que é muito boa, é uma área muito boa, uma área que se tivesse bem cuidado, talvez fosse um dos melhores parques aquáticos do Norte e Nordeste. Para mim, que já tive a oportunidade de trabalhar até no exterior, parques aquáticos como esse são coisas realmente muito difíceis de serem encontradas. E como profissional da área, dá uma dor ver esse tipo de coisa. Tomara que a gente tenha a oportunidade para que isso seja corrigido e que isso possa novamente receber os melhores nadadores, o futuro da natação do Maranhão e o desenvolvimento do esporte de uma forma geral. Pelo menos a gente pode ter uma certeza de que a esperança não morre. Pelo menos a nossa bandeira ainda continua tremulando. Se há alguma coisa que se mantém por aqui, ainda é a nossa esperança. Essa foi a Best Cam, direto de São Luís do Maranhão, em nome da Hammerhead. A gente volta na próxima semana. A gente volta na próxima semana.